A gente começa a segunda-feira também com uma boa notícia, viu gente? Porque o preço dos combustíveis começaram a cair no final de semana nos postos de combustíveis aqui de Três Lagoas. E também, gente, já é a queda no valor do gás de cozinha. Os motoristas que precisaram abastecer os veículos no fim de semana já começaram a notar a queda nos preços dos combustíveis em Três Lagoas. A redução de 40 centavos no litro da gasolina e de 44 centavos no diesel, anunciada pela Petrobras, ainda não foi totalmente repassada ao consumidor. Mas já é possível notar a diferença nas bombas. O valor do litro do etanol também foi reajustado e reduzido nos postos de combustível. Um alívio para quem depende dele para trabalhar, como Flávio, que é motoboy. Percebi agora que eu vim abastecer aqui, achei até bom, porque ajuda bastante no final do mês. A gente que usa o veículo para trabalhar, dá uma economizada boa. Baixou agora e eu estou abastecendo agora, pela primeira vez, depois que anunciou que ia baixar. Eu vou ver agora, mas acho que vai ficar melhor para todo mundo. O preço médio da gasolina comum, que antes estava na casa dos 5,40 litros, já pode ser encontrado por até 5,29. Mas há postos de combustíveis que ainda continuam com um preço antigo, que chega a R$ 5,60. O etanol já é comercializado por R$ 3,89 e o valor em média estava em R$ 4,39. Com relação ao diesel comum, o preço do combustível está variando nos postos da cidade, entre R$ 4,89 no lugar mais em conta, até R$ 5,20 no posto mais caro. A Petrobras anunciou no dia 10 uma redução de 0,40 centavos no litro da gasolina e de R$ 0,44 do diesel. A diminuição foi feita para as distribuidoras, já que a estatal não tem postos de combustíveis. Como o novo preço passou a vigorar em menos de uma semana, os postos ainda estão vendendo combustíveis que foram comprados por valores mais altos das distribuidoras. O diretor executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto, aponta que as reduções devem acontecer aos poucos. As flutuações de preços ocorrem naturalmente, assim que as distribuidoras comecem a entregar seus pedidos aos postos, com os novos valores. E os postos também renovam seus estoques. Por isso, nota-se que alguns postos que têm maior volume de vendas, já estão com preços reduzidos e outros ainda não. O setor espera que com essa redução, como ocorre com qualquer outro segmento, as vendas venham a sofrer um crescimento. A Petrobras também anunciou uma redução de 21,3% no preço do gás de cozinha para as distribuidoras. Alguns revendedores de Três Lagoas já estão vendendo botijão de 13 quilos mais barato. O preço, que anteriormente era comercializado de R$ 130, agora pode ser entregue na residência por R$ 120. E para garantir que os novos reajustes anunciados sejam praticados, o governo federal informou que vai coordenar o Mutirão Nacional de Fiscalização dos Preços e Impostos de Combustíveis. A operação contará com a participação de órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, e será realizada no dia 24 de maio em todos os estados. O diretor do PROCON de Três Lagoas destaca que a fiscalização já ocorre na cidade e caso algum preço comercializado estiver fora do padrão, o posto poderá ser autuado. Nós estamos sempre de olho, porque aqui nós temos, toda hora, todo minuto, tem denúncia. A denúncia anônima, a maioria é denúncia anônima, que vem por e-mail, vem por telefone. E nós temos que atender, porque nós temos que dar resposta para o consumidor. Então, nós temos que fazer.